E aí, professor, vamos começar! Olá, senhoras e senhores! Estamos aqui na nossa aula hoje. Vamos começar com o aquecimento diferente. Molejo. Isso. E vai. Vai e volta. E vai. Olha o balanço. E vai lá. Civa e volta. Civa e volta. Mais solta. Ouça um pouco mais atrás do teu. Eu quero ver. Vai. E volta. O aquecimento e os balanceamentos. Agora aqui. Baixo. Civa e vai. Dois. Civa e cresce. Hoje eu trabalho de alocamento global. E vai. E cresce. Mais quatro. Mais três. Mais duas vezes. Mais uma vez. Agora aqui. Vem aqui. E vem para cá. E vai para lá. E o estabilidade. Vem. E vai. E vai. Lado. E lá. E lá. E mais uma vez. Feliz. Puxa os dois aqui. E vai. Alocada. Deixa aqui. Deixa a porta. Em cima. E volta. E vai. Hoje nós estamos começando a aula diferente. São os alocamentos globales. E não. Ela trabalhou bastante. A parte do estabilidade. E vai. E vai lá em cima. E vai. Ah. Só falta o soco. Perfeito. E vai. 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 Agora aqui. Ó. Um. Dois. Equilíbrio. Dois. Equilíbrio. De vez em cima. Mais um pouco mais rápido. E vai. Prepara lá. São os alocamentos. E vai. E vai. E vai. E vai. E vai. Balanço. E. E mais uma vez. Uau. Vamos soltar aqui. Dois. Arroz. Dois. 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 Vem. Olha. Dois. É bagulho. Solta bem. Solta bem. Mais quatro. Mais três. Opa. Mais duas vezes. Agora vamos soltar aqui. Não tem equilíbrio, hein? Olha lá. Vamos soltar aqui. Abulsa. E volta. Eleva aqui. Avança. E volta. Curtir. Vai. Direita. Avança. E volta. Esquerda. E vai. Puxa. Arroz. Tá vendo? Como pode? Já terminar isso. Fica muito tempo sentado nessa. Lega ali. Aí puxa. E aí puxa. E aí puxa. E aí puxa. Vai na barriga. E vai. Novo. Perna afastada aqui. Vamos fazer aquele agachamento de aquecimento. De frente para a ruquinha. E dá para a boca. E aí puxa. E vai. E vai. E vai. E vai. E vai. Estamos aquecendo. Essa é a parte de aquecimento. Com exercícios globais. Dinâmico. Isso. E vai. Ótimo. E vai. Mais duas vezes. Mais uma vez. Agora aqui. Puxa. E vai. E volta. Isso. E vai. E vai. E vai. Continua. Eu quero ver. Só falta esse sorriso. Eu quero ver. Pá. Tá ótimo. E vai. Mais duas vezes. Pá. Aqueceu. Faltou do plano. Fé. 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 Fé afastada aqui. Ó. Solta lá. Ó. Fé alí. Fé alí. Fé alí. Fé alí. Mais quatro Mais três Mais duas vezes Mais uma vez Zero a dez Como é que foi isso? Eu gostoso Eu gostoso Zero a dez Em cinco, cinco, seis Vamos lá Está escutando bem a música, Damalinha? Isso, vamos ficar uma água Agora é hora da aguinha Bebe uma água Dá uma pausa e a gente já volta Bebeu a aguinha Não se esqueça, faça hidratação Vamos começar agora O treinamento Aí, ó Começando, marchando pra perto Vai Nós vamos baixar Quatro militares Quatro da frente Quatro da frente Cinco Seis Sete E vai Um, dois, três Um, dois, três Mais duas vezes Mais duas vezes Marcha no bom lugar Agora eu passo do lado, passo do outro Da frente, pra trás Um, dois, três E vai Um, dois, três Um, dois, três Vai Vai Vá pro lado Pra frente Um, dois, três Um, dois, três E vai Um, dois, três Mais uma vez Mais uma vez Vai Vai Força Força Tá ótimo, hein, Silvia Quatro Três Dois Pra frente Vem Um, dois, três Passo lateral Um, dois, três Puxa o tim Eu chuto Eu chuto Eu chuto Caminha Vai Vamos fazendo três exercícios combinados Um, dois, três Caminha Vai Passo lateral Desajuta Vai Vai Final Pisa 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 Chuta Olha aqui Pisa Cruz Um, dois, três Pra frente Pro lado Pisa, pisa, chuta Opa Pisa e cruza Repete isso Vamos começar? E vai Pro lado Pisa, chuta Pisa na frente Colejo Vem, seu bó Avança Vamos seguir Vem Páscoa do lado Um, dois, três Um, dois, um, dois Embaixo Avança 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 Aqui que agora Para frente, vai Você Avança Só falta esse sorriso Pisa junto Pisa, chuta Agora Avança 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 No lugar No lugar No lugar Vai Vai Tá, tá, tá Pisa Frente Frente Vem, vamos juntar ele Vai Vem, volta Vai, volta Lá Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Começou 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 Pro lado Joelho Pisa a frente Uma Duas Três Avança 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 Vai Abaixa Pode ter pessoas Que estão Tracinho E não conseguem Fazer toda essa combinação Né? Vai Faz 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 Então nós vamos fazer Pra quem está assistindo Vamos fazer O primeiro várias vezes Quatro vezes Hoje é cinco anos Quanto a gente era dez Sete Se eu quero aumentar a intensidade Eu diminuo a complexidade Então nós vamos fazer o seguinte A gente vai e volta Vai e volta Vamos colocar mais braços Levantar a frente Vamos aumentar a intensidade Só com a marcha pra frente E pra trás Seis Você puxa Você só levanta o joelho Se quiser colocar o braço São maneiras Pra gente aumentar a intensidade Cinco E seis Cinco Seis Sete Vai Um Dois Três Repete Vai Isso O exercício é simples E aumenta a intensidade Ó Um braço E o braço Se você está mais treinado Dá um pulinho Você não pula Dona ali Pule Ó Dois braços Tchau 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 A música é a mesma. Um sombrio. Só que o outro. Só isso. Coelho e perna. Quer ver? Referou? Faz o intervalado, então. Ela chegou em oito. Só com uma habilidade simples. Chegou em nove. Oito. Treinamento intervalado. Vou colocar um pouquinho na frente. Você continua na frente. Para a gente, nós vamos fazer agora. Tem quatro já? Tem quatro? Declamou? Então, ó. O simples aqui, ó. Se você está destreinado, vai aqui. Depois do braço, ó. E eu aumento a intensidade. Vai lá. Pá, pá, pá. Pá, pá. E passo, passo. Posso aumentar o tamanho do passo. E isso. Pé, 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 olha. Está subindo? Vai. Até chegar no oito, muito bem. Até o cabelo. Vai. Até o cabelo, está bem bem. Vai. Exercícios sem impacto. Alto intensidade. Bate. Quanto está? Na oito. Vai. Vamos chegar no nove. Vai. Traço. Vai, vai, vai. Pá, pá. Sem loucura. Agora, se você não consegue fazer com o outro, vai aqui, ó. Chegou? Olha. Vocês estão vendo, pessoal? Isso é HIIT. High Dance Interval Training, hein? Com música, habilidades. Braço vai na aula. Aqui, ó. Intensidade média. A aula. Intensidade de novo. A aula. Maior trajetória. Mais músculo trabalhando. Mais amplitude. Mais intensidade. Mais intensidade. É. Não daria. Isso é por isso que é. Esse exercício é mágico. Batida. Não precisa ver. Olha o tamanho do espaço. Olha o tamanho do espaço. É. E já muda. Não dá pra nós. Talvez é pra outras pessoas. Talvez tem a gente. A capacidade é forte. Talvez tem a gente que, pra subir a frequência, que está treinada, precisando pôr o chinelo. Aí vai, vai. Vai, vai. Aumenta a intensidade. Aumenta a intensidade. Referou? Aumenta a intensidade. Referou? Tá vendo? Está no seis. Ah, não sei. Isso não há direito de querer fazer. Em cima. Tá? É um treinamento pra nós. Somos velhinhos. Vamos falar aqui. Já comeu arroz doce? Já tá pensando no arroz doce de novo. Tá em quatro Então eu vou cortar o exercício Isso aqui, a base Nível um Nível dois Nível três Braço vai lá em cima Você vai escolher Prepara, posição E vai, juntinho Se esse tá fácil Se você percebe que a sua frequência Está subindo Olha aqui Então vai lá Toca no calcanhar E o braço vai em cima Olha lá, abre esse tempo Sobe o braço Sobe a perna Tá subindo? Tá em quanto? Fala pra mim Tá oito ou nove Vamos chegar no nove Quero ver Nove Vai Vamos comigo, vai Oito, quatro, sete Seis Cinco Quatro Três Dois, um Dois, um Ah Ah Aí o pessoal Nossa Treinamento intervalado De alta intensidade Pra terceira ideia É o HIIT Dá pra fazer o HIIT? Claro que dá Exercícios Engraçado É fantástico Treinamento melhor Em casa Se eu tiver um espaço Com o menino Um, dois Três metros Três metros Três por um Três por um Você faz Quase no corredor Quase no corredor Só que no corredor Não dá pra fazer Com o seu ladinho Um, dois Três 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 Temperou Dá mais um intervalo Dá mais um intervalo Mais um Mais um Mais um Mais um intervalo Fazendo mais um Um, dois Recompete Nós vamos fazer o passo Usar Ó Um, dois Três Nós vamos fazer Mais um Três Quase um Três Quatro Um Dois Aí vai esquerda Direita Esquerda Direita É feio Vai 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 Mais um Três Só Você continua Um Três 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 Esquerda Direita Ela morreja Vai Chega Ok Tá Oito Oito Dó Olha Que essa Onde Onde Só para Já que ele voltou O arroz Doce Vamos esfriar Dê Muito Dó 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 Desfiamento da equipe, você pode esperar aqui a caixa migrada ativamente. Desfiamento da equipe. Desfiamento da equipe. Então vamos lá. Desperda afastada. Desfiamento da equipe. Alocamento global, estático agora. Vai. Em cima. Ponto. Flexiona a perna direita. E a mão do lado. Desfiamento da equipe. Mudou. Desce essa corda. Inspira lá. Respira lá. Mais uma vez. Lá em cima. Descone a perna direita. Desce essa corda direita. Rescione a perna direita. Desce essa corda direita. Rescione a perna direita. Vamos alongar agora aqui Põe a mão no joelho E vai alongar Alonga bem essa coluna Agora vamos com o terno da coxa Pressiona o joelho Alonga Pressiona o trono Quatro Três Dois Outro lado Alonga Isso Alonga bem essa coluna Voltou Põe a mão no joelho Sobe a coluna Sem pressa Põe a mão na mão Coisa estendida Abre esse peito Vamos lá Posse pedula Alonga Dois Deixante Flexibilidade Inspira Voltou Abre aqui Coloca a mão aqui atrás Abre bem E persista Vai Voltou Coloca Coloca Abre bem Abre bem Se você tiver que cuidar Abre bem Abre bem E vai descer Abre bem Até sentir o alongar A cadeia posterior Abre bem O que é Abre bem Abre bem Abre bem Pra trás, pra frente, vai lá pra frente, vai puxar, pra trás, puxa. E vai, puxa lá. Pega aí, né, 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 né. E vai, puxa lá, aqui, tá ótimo. Pra... Então, pra... Uma Lid , aqui. Então, é uma longa submitis das crianças. É... Isso é um longamento do lado. Postural. Corta todas pro outro. Aí, puxa, até... ... fazla�나 nesse, Atrás. Bora lá. Braço direito. Aqui embaixo. Entendeu? Impostou. Não é meu caso. Boa mobilidade. Eu magiquei o ombro, o ombro e a dor na mão pelo busto direito. Eu acho que é isso. Só. O que é isso? O que é isso? O que é isso, pessoal? Impostou, não? É água dentro do olho. Fizemos hoje um treinamento aeróbico, aquecimento global, alongamento dinâmico, sequências aeróbicas coreografadas. É um contínuo variativo. Depois fizemos um intervalado. Sim, que estilo de um minuto. Uma área daqui de novo. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Sim.